Em brechós comigo, brechó com muita promoção aqui em Itaguaí, Rio de Janeiro. Olá, eu me chamo Lu e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje estamos no brechó da Shellinha, pessoal, que tá com muita promoção, gente. E eu vou te mostrando aí já na entrada da loja esse vestido top e essa manequim também que tá com esse shortinho verde que eu achei muito lindo, gente. Ele tá ajustado ali, tá? E vou te mostrar um pouco do infantil também que tá top demais. Vocês gostariam de ver o vídeo só de modo infantil, pessoal? Coloquem nos comentários. Aí temos também a Arara, que tem muitas blusas, camisa feminina, vestidos e também uma Arara só de masculino. Então eu quero a sua opinião, gente. Vocês querem ver vídeo aqui de roupa masculina? Deixem nos comentários pra mim. Aqui no brechó da Shellinha você também vai encontrar muitas calças que estão na promoção de 3x10, mas o nosso foco hoje é esta banquinha aí, pessoal. Então bora ver a peça de banquinha. Vem comigo! E ó, já vou pegando essa peça que tá no branco. Olha o branco dessa peça, menina. Perfeita! Mais uma camisetinha, gente, porque o calor tá de rachar, meu povo! E essas roupas fresquinhas, assim, gente, vende muito rápido. Tá precisando de roupa pro seu brechó ou bazar? Vem aproveitar a promoção que tá rolando por aqui. E olha essa! E essa é de qualidade, tá? É daquela marca lá da C&A, menina! Por aqui, gente, tem muitas dessas camisetinhas aí, ó. Olha essa peça. Bem fresquinha. Pra você que gosta de camisetinhas assim, aqui tem muito, mas aí já achei também. Esta sai, ó. Ela tem um fecheclé aí. E olha esta cor, gente. E eu encarando aí a câmera pra ver se tá gravando, né? Detalhes. E bora lá! Temos essa branquinha aí também, que é das costas, assim, abertas, ó. Eu acho que essas peças ficam tão bonitas no corpo, gente. E mais uma no amarelo. E vocês gostam de amarelo, pessoal? Eu acho mais bonito, assim, nos outros do que em mim. Mas vamos pegando aí. E peça de banco é isso, gente. Você vai puxando. E olha essa. Um coração ali. Branquinha também. E aí, vamos de quê? Vamos achando essa peça. Ai, eu achei muito fofa, pessoal. Olha a variedade que dá pra você encontrar na banca, gente. E uma peça também com uma manguinha, ó. Tem uma manguinha bem curtinha ali, mas tem. E é de botões, gente. Olha só, tentando mostrar bem de pertinho pra vocês aí, né? Mas estoura um pouquinho, não dá pra ver direito, né? Peça também, ó. Tá perfeita na banca. E quais peças vocês gostam de garimpar? Mais camisetinha, saia, bermuda, calça. Conta aí pra mim, gente. Que aí eu vou fazer o máximo pra procurar essas peças aqui do brechó. E, ó. E ali a gente vai com calma, né, gente? Achei essa peça bonita. É num verde. E, ó. Ela tem um elástico aí atrás, ó. Essa peça também tá bem. Perfeitinha também. E aí, gente, ó. Mais uma blusa aí pro verão. E você gosta de listra? Aí eu vim com essa jeans aí que eu achei muito top. Dei esse nozinho aí embaixo, ó. E achei que dá pra montar um look bem legalzinho com ela. O que que você acha? E não se esqueçam, gente, de já deixar o seu joinha aqui. Contribui muito aqui pro canal. E olha essa de tema, meninas. Vermelha. Eu gosto de vermelho, gente. E aí, mais uma pecinha no fresquinho, ó. Com a estampa. Essa já é daquela mais curtinha. Pra quem gosta. Tem muitas dessas peças aqui também. E mais uma, ó. Num azulzinho. No fundo azul, né. Que eu achei também fofa demais, pessoal. E, gente, já quero agradecer a vocês que estão aqui no canal comigo. Muito obrigada, hein. E mais uma peça de manguinha. Ó. Também tá perfeita. Lembrando que essa banca, ela entrou na promoção, tá? Ela era outro valor, gente. E tá bem baratinho cada peça dessa aí. E bora pra essa listradinha também. É bem fofa, né. Olha. E tá pensando em montar o teu bazar ou brechó. Começar a vender aí com as amigas, gente. Já vem garimpar no brechó da Shellinha. E, ó. Esta daí, eu amei, meninas. Amei mesmo. Gostei bastante dela. Porque ela é bem fresquinha. E não sei não, hein. Será que eu vou levar essa pecinha? E olha, mais uma de manguinha. Uma manguinha bem curtinha também. Você gosta mais de camisetinha ou blusa de manguinha, amiga? Como é que você gosta? E aí, eu vou ali na fé, gente. É banca, é sobre isso. É sobre garimpar. E essa peça que está perfeita de manguinha aí no infantil, ó. Eu não te falo que em banca dá pra você achar muita coisa. E já comecei a encontrar essa blusa vermelha. Olha esse vermelho, meninas. E aí, a gente vai garimpando, gente. Vai garimpando. Vai olhando. Olha essa daí também estampadinha. E falando sobre estampa. Vocês preferem mais estampa ou lisa, pessoal? Eu, antigamente, gostava muito de blusa lisa, gente. Hoje eu estou usando bastante estampa. E olha essa pecinha que está disponível também aqui no brechó, pessoal. E lembrando que são peças de banca na promoção, tá? Fica comigo até no final do vídeo. Não se esqueça de já deixar o seu joinha que contribui muito aqui pro canal. E quase não saiu o contribui, né? Mas, enfim, olha essa peça aí no azul. Achei ela bem interessante também. Ela tem bojo, tá? Tô tentando mostrar como ela vai ficar no corpo, gente. E ela é transparente aí na parte de trás de manguinha perfeita. E vamos olhando a banca porque ainda tem muita peça boa aqui pra vocês verem. E olha essa no branco. Ela tem esse detalhe aí na alcinha, ó. Que é uma correntinha branquinha também, gente. E não se esqueçam, gente, que banca você tem que ter paciência, tá? Então vai fazer o seu garimpo com bastante paciência. E olha esse detalhe nesse tomara que caia. Ele tem essas costuras na frente que faz toda a diferença aí na peça. Também temos, pessoal, essa outra peça aí que eu achei bem assim. Interessante, olha. É bem grande. Ela é um tamanho G. Tem manga também. Vocês preferem blusa de manga ou de alcinha? E aí eu fui olhando e peguei mais uma de alcinha. Olha essa de alcinha pra esse calor que tá fazendo. Olha. Ela é bem interessante. Tem detalhes aí e uma manguinha bem assim diferente. Mas aí eu fui olhando ali no meio da banca, gente. E encontrei essa outra peça que eu vou mostrar agora pra vocês, ó. Ela é daquele tecido bem fininho. Eu não lembro o nome dele aqui. Se você sabe, coloca aí nos comentários. E também é maiorzinho, ó. Aquela peça que tampa mais ali a área do bumbum. Uma coisa que eu gosto também bastante. E aí vamos lá. Mais uma peça no vermelho. E essa peça, gente, ela é bem fresquinha, olha. De amarrar aí no ombro. Né? Na parte de cima aí. E ela também tá bem bonita essa peça. Vamos pegando mais uma. Eu já vou te perguntar. Tá gostando do canal? Tá sempre vindo aqui, curtindo o conteúdo? Não se esqueçam, gente, de já se inscrever aqui no canal. Você se inscrevendo, ativando o sino de notificação, você me ajuda muito. E olha aí que até blusa de time temos aqui também, gente. E na banca de promoção. E é muito importante pra mim, pessoal, que vocês compartilhem muito esse vídeo pra que novas pessoas cheguem aqui no canal também pra conhecer os brechóis aqui de Itaguaí e regiões. E olha mais essa camisetinha. Mais uma camiseta. E tem muita blusa, muita camiseta pra vocês garimparem. E mais essa aí no vermelho também. Que é bem fresquinha. E promoção, gente, as peças se esgotam rápido. Então já chama uma amiga e vai correndo fazer o seu garimpo. E olha essa daí, gente. A parte de baixo dela tem uma rendinha. Aí nas costas também, ó. Achei ela bem diferente. E vamos pregar mais uma polo. Uma polo feminina, ó. No rosinha. Essa daí deve vestir um P... Talvez um M, gente. Eu não lembro de eu ter conseguido mostrar a etiqueta, mas aí pra vocês. E, ó. Vamos lá pra mais uma peça. E é no amarelo. Vocês gostam de amarelo? Ó. Uma peça lisa aí no amarelo. E aí vamos pra mais uma, gente. Porque aqui a gente é assim. Eu achei essa daí diferente, ó. Ela tem só esse puxadinho ali embaixo. Mas essa peça aí, eu achei ela bem diferente também. E aí, pessoal. Vocês vão olhando que aqui no Brechó da Chealinha também tem promoção de calça que continua. Você quer que eu traga um vídeo das calças na promoção pra vocês? Coloquem aí nos comentários. E, ó. Essa daí. Meninas, esse tecido é um lese? Eu não sou muito boa de tecido, gente. Mas eu achei ela bem interessante agora pro verão, então. Pessoal, tá valendo super a pena. E essa banca tá de promoção, tá? Pra você que tá chegando aqui agora no canal, pessoal. Esse vídeo é dessa banca aqui do Brechó da Chealinha. Que cada peça nessa banca era 3 reais, tá? Mas ela entrou numa super promoção que eu vou mostrar pra vocês. E olha essa blusa no rosa, com as listras rosas. Vocês gostam de listras? Olha como é que ela é diferente aí na parte das costas, pessoal. E temos mais uma também, que ela tem os detalhes aí logo na frente, de tipo um bordado, ó. Ela também tá muito top, essa peça. E essas foram algumas peças dessa banca que eu mostrei pra vocês, que custava 3 reais cada peça aí. Agora tá saindo a 1 real. E também tem a banca da frente, que é fixa de 1 real. Gostou? Se inscreva no canal, ativa o sino de notificação. Compartilha muito esse vídeo, pra que novas pessoas cheguem aqui no canal também. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Fui! Fique com Deus.